Closer Chegar Não quero Dizer tudo que eu sinto E o que eu vivi A vida Tá sendo boa agora Cantar Chegar Perto de Deus Perto de Deus Perto de Deus Perto de Deus Me dê sua mão agora Cantei sentindo Que a vida tá lá fora Cantar Voar Eu tive Perto de Deus 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 Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num piscar de olhos Eu não veria o tempo que voa como o vento Não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parto de mim Posso a segunda, terça e quarta-feira Nem vai ir na quinta e na sexta o tempo parece repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite